Olá, agora de fato vamos estudar a resolução de uma série de potências de uma equação diferencial. Neste caso, a equação de raio. Essa equação aparece em problemas de difração da luz e em problemas de propagação de ondas de raio. A raio não cai. Aqui nesta equação, a primeira coisa que a gente tem que focar é o termo livre. Uma equação de segunda ordem, aparece a segunda derivada, e aqui eu vou olhar o coeficiente que está aqui na frente da segunda derivada. Como não aparece esse coeficiente igual a 1, o a de g é igual a 1. Então, a gente vai escolher qualquer ponto, qualquer valor de g vai ser um ponto ordinário para resolver a equação. Então, a gente vai escolher o valor de g vai sim, então vamos propor uma série de potências centrais de 0 igual a 0. Então, a gente tem que resolver a equação diferencial, fazendo uma proposta inicial que é uma série de potências. Esa série de potências tem que ter um 6. Como neste caso, se aqui é um coeficiente diferente de 0 para qualquer valor, você pode escolher qualquer um, e o mais simples é escolher x 0 igual a 0. Então, essa vai ser a minha proposta inicial. Estou propondo que existe uma série de potências que é solução de essa equação diferencial, e que está centrada em x 0 igual a 0. Então, de forma explícita é essa forma. Então, estamos propondo também que essa série de potências é conveniente ou determinada raiva de conveniência. Então, perto do ponto 0, um determinado interpajado, é a minha conveniência. E agora, como eu quero resolver o equação diferencial, eu vou encontrar, eu preciso chegar a casa de uma derivada, então eu vou derivar duas vezes. Como a série de combelle, eu posso derivar no interior. Então, como calculo a primeira derivada? É simplesmente vir aqui e derivar. Uma derivada de uma potência, a derivada de chispos de S a N, é N, chispos de S a N grosso. O C N é uma constante. Então, eu posso derivar no interior da 0. E o contra, facilmente, a derivada. Aqui tem um detalhe. Quando eu derivo aqui, no princípio eu poderia começar em N igual a 0. Mas se é N igual a 0 aqui, se é N igual a 0, é o termo de 0. Então, de fato, o termo N igual a 0 está a mais. Então, de forma explícita, a derivada, a derivada está a ter uma 0 e não aparece mais. O primeiro que vai aparecer é o segundo. Então, aí eu posso trocar o índice inicial da série. Quando você deriva, a função para a primeira derivada vai derivo de 0 para N igual a 1. Então, o somatório, a primeira derivada começa a ser N igual a 2. Então, de forma anual, a conceito da derivada. Então, assumindo que esta série de potências é conveniente, consigo derivar no interior, e está derivado simplesmente como derivar a potência. A derivada de esta potência, passa o N menos 1 multiplicando, tudo isto constante, e aqui fica a chispos de S a N menos 3. Então, é a derivada de esta função. Note novamente, como agora tenho N menos 1, se eu tivesse começado em N igual a 1, aqui, em N igual a 1, esse termo se arrula. Então, a série começa em N igual a 2. A segunda derivada vai começar para N igual a 2. Se não se deriva de forma explícita, também nota que este termo, quando deriva, desaparece, começa a partir de N igual a 2. Então, eu tenho a função, a minha proposta inicial, e as duas primeiras derivadas. Então, vou fazer o que? Vou colocar ISO dentro da equação diferencial. Então, neste caso, sou preciso da função e da segunda derivada. Aqui tenho a segunda derivada, X e a função que tem a forma de servir a proposta. Aqui, estou escrevendo o passado diferencial, assumindo que esse tipo de função é solução na tabla. Então, o primeiro passo, a gente vai querer juntar esses somatórios, escrever como um único somatório. Mas este X, eu preciso que apareça dentro do somatório. Então, esse X eu vou colocar dentro do somatório e simplesmente fazendo operações com potência. juntar esses dois somatórios. Agora, só dois passos, vimos no vídeo anterior, e vou repetir aqui. O primeiro passo para conseguir juntar esses dois somatórios é que a potência inicial de X tem que ser a mesma dos dois somatórios. Qual é a potência inicial aqui? Quando N igual a 2, aqui é X potência a 0. E aqui, quando N igual a 0, aqui é X potência a 1. A potência inicial dos dois somatórios é diferente. Então, eu tenho que concentrar esse problema. Eu tenho que mudar para que a potência seja mesmo. Eu tenho que estar escrito neste lado. em que a potência inicial de X potência a 0. O primeiro passo é verificar se a potência inicial coincide. A primeira série, como é que se reivindica a 2. Então, eu tenho que a potência inicial é X potência a 0. A segunda série, com é que se reivindica a 0. E a potência inicial é X potência a 1. É diferente. Então, eu tenho que arrumar esse problema. Como arrumar esse problema é tirando essa potência, a menor das potências, tem que sair fora da série. Então, a partir de aqui, eu tenho que colocar o termo N igual a 2 fora da série. Então, se N igual a 2, N igual a 2, N igual a 2, N igual a 2, e N igual a 2. Eu coloco, para N igual a 2, na primeira série, fora da série. E agora essa primeira série fica a partir de N igual a 3. Então, se agora eu coloco N igual a 3, essa primeira potência é X potência a 1. Então, essa X potência a 1 coincide com a primeira potência dessa. Então, com isso eu consegui arrumar que as potências iniciais, as duas séries, sejam a 1. E aí chegamos a este ponto. Eu tenho, esta é a potência X, a potência 0, não só 1, só que 1. E aí tem a 2 acertos. E agora, temos outro problema, continuo querendo edultar a 2 acertos, mas aqui, agora, agora começa a N igual a 3, e aqui começa a N igual a 0. Não dá 0. Eu tenho que começar o mesmo subindo. Então, esses valores precisam ser os mesmos. como faço com que esses valores se envolverem? Vou fazer uma troca de variáveis secundárias. Como funciona o processo? Eu tenho que chamar de K, isso de mim. Para a primeira série, eu chamo de K, a potência de X, N menos 2. E para a segunda série, eu chamo com a mesma letra, e isso de mim, N mais 1. É uma troca de variáveis secundárias. Então, na primeira série, se ele, que é o valor inicial, igual 3, então eu vou ter que K igual. E na segunda série, o valor inicial, se ele igual 0, coloco 0 aqui, e vou ter que K igual. Agora, nós temos que essa troca de variáveis secundárias, é a que vai fazer que os dois comencem e K igual. Agora, seguindo a primeira série, o E, e K mais 2. Seguindo a segunda série, o E vai ser K igual. Vou colocar N de evidencia aqui, o de aqui. E agora, de fato, a gente vai fazer a troca. O C2 continua. E aqui, troca o E, o K mais 2, na primeira série, o E menos 1, troca por K mais 1, o E, troca por K mais 2, o E menos 2, troca por K, e aí vou para a segunda série, o E, troca por K menos 1, E, troca por K menos 1, K potência K. E agora sim, os índices das séries, o índice insomatório, é o mesmo e começa com o mesmo valor, e as potências iniciales são as mesas. Então, agora sim consigo juntar as duas séries. Então, eu posso colocar o K potência K de evidência, e botar todo este termo, e isto aqui, mais este termo, e isto aqui. E agora vem o próximo passo. O próximo passo é que? Aqui eu tenho un igualdade. Mas eu tenho que considerar desigualdade. E agora? Não é para um valor de Chips. O objetivo do nosso mesmo, é determinar quem são estes índices aqui. Então, aí é que vai conseguir que é ser un igualdade de polinômios. Aqui temos un igualdade de polinômios. O que a gente tem que é que todas as potências de Chips sejam iguais dos dois lados. E neste caso eu tenho um número nulo. Ese 0 de aí significa 0 vezes Chips potência 0, 0 vezes Chips potência 1, 0 vezes Chips potência 2, e assim por diante. Este é o polinômio nulo. Então, o que é que tem que acontecer? Que a potência 0 do lado esquerdo, que é igual a potência 0 do lado direito. Quer dizer, este 0 tem que coincidir com os dois setores. Esta é a potência 0 do polinômio de esse lado. E a potência 0 deste polinômio é 0. O coeficiente que acompanha a potência 0 é 0. A potência 1 deste lado é 0. Tem que coincidir com a potência 1 deste lado. Então, o próximo passo vai ser, eu vou ter que chamar 2 e 2 igual a 0. E todo este tempo igual a 0 para todo o valor de cada natural. O que é que é igual a 1 até infinito. E isso que vamos fazer de outro lado. Coloca a restrição, que é o coeficiente que acompanha a todas as potências de chip. Tem que ser igual a todos os lados. Como do lado direito o tudo é 0, do lado esquerdo também tem que ser o tudo é 0. Então, a partir da... Esta é a potência 0. A partir de aqui, aí, gente, rapidamente chega a conclusão que esse 2 tem que ser igual a 0. Agora, a segunda equação, que é válido para todos os lados de cada natural, desde o 1 até infinito, aí é onde é que chega uma lei de recorrência. Aqui, nota que aqui, eu vou poder expressar C subindo de CK mais 2 em função de C subindo de CK menos 1. Vamos poder escrever assim. CK mais 1 CK mais 2 C subindo de CK mais 2 E menos C subindo de CK menos 1. E como este número é diferente de 0, eu posso dividir CK com S em U. Poso dividir entre... E isso vale para todos os lados de cada natural. E isso aqui é a lei de recorrência. É uma lei de recorrência, não tem problema. C subindo de CK mais 2. Ele está relacionado com este de aqui. Então, vai ser uma lei de recorrência de terceira, não? Recorrência de terceira... Bom, Como a lei de recorrência resolve essa recorrência? A lei ainda tem que começar listando os casos iniciales e tentar fazer uma conjetura para encontrar uma fórmula fechada para ser subindo de CK. Então, vamos listar os casos iniciales. A gente já tem o C2. O C2 e o C2. O C2 e o C2. Então, o C3. O que acontece aqui se cai em U1? O cai em U1? O caio em U1? Nessa lei de recorrência. Então, aí o C3. O C3 vai ser menos. C3 vai ser menos. C0 dividido. Caio em U1. Então, aqui tem o C2. E aqui tem o C3. Então, simplesmente eu vou listar. Se cai em U1 é isso daqui. Agora vamos para o próximo. Se cai em U2. E agora vamos para o mínimo aqui. Então, vamos ver o C4. O C4 é menos. Cá menos 1. Caio em U2. Menos 1. Dividido. Caio em U2. E vou ter 3 vezes o C4. Cá menos 3 vezes o C5. E menos. Cá menos 1. E C2. Dividido. Caio em U3. Aqui é 4. E C5. E o C2 é esse daqui já visto. Agora, o C2 é esse daqui. O C2 é esse daqui. E damos o C5. Também vai ser o C5. E aí vamos para... Caio em U4. Agora, o C6. Temos que... Tiramos uma cá. E o C3. E dividido. 5 vezes 6. E agora deve pegar o valor do C3. E colocar aqui dentro. E está o C3. O C3 tem sido a minha amigo. Vai ficar positivo. Agora vou ter... C0. 2 vezes 3. 5 vezes 6. Para tentar... Encontrar a fórmula fechada. Aí tem que evitar multiplicar. Eu poderia ter colocado aí. C0 dividido 6. E aqui tem feito de falta de multiplicação. Para tentar encontrar, fazer uma coñetura com a fórmula fechada. É melhor não multiplicar. Você continua colocando números. Sem declarar explícitamente. Sem fazer a conta. Porque isso ajuda a encontrar a fórmula fechada. Então aí tem que repetir esse procedimento. Até que de fato você consiga descobrir. Qual é a fórmula fechada do procedimento. Eu vou colocar aqui. Os próximos termos. E aí a gente depois continua a discursar o problema. Então até o próximo vídeo. A gente continua com este problema.